Vai, Rugal! Vai, Rugal! O Rugal fica na frente, mano! Aí, Rugal! Precisa pegar gelo! Não lembra não, moleque! Chorar pra você, seu bicho! Pró, armadilhubo, minha! Leite 1, viado! Vou leite 1, faca, viado! Pra dar um porrinho devagarinho clava com a mun- n cada verde expa, cada verde expa! cada verde prino devagarinho 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 defer vergonha check him over the example letras gay Owl, it's bugging killed Vem aqui, paizão! Vem aqui, paizão! Vem aqui, paizão! A partir da 24 aqui! Tomei aqui! Não, mas não! Tô aqui! Só de chegar pra minha direita! Que gel feita de graça! Puxou, cabelinho! Batata, diabo! A batata eu não aguento! Vem, só tem uma batata! Vem, vim! Vamos, cadê esse? Eu tenho certeza que é um arroz!